Sabe o lanche gostoso do Coma Bem? Está em novo endereço, em um ambiente moderno e aconchegante. Venha saborear nosso X, Pizza, Bauru e muito mais. Então já sabe, bateu aquela fome? Ligue para a nossa tele-entrega, 3672-1978 ou 9672-9886. A primeira fase da obra de troca da tubulação da Avenida Cisbrasil já chegou a 70%, segundo a gerência da unidade da Corsã em TAPES, com o objetivo de melhorar o abastecimento de água nos bairros da cidade. A tubulação passa agora a ser toda em PVC, material de menor qualidade e de facilidade de manutenção. O investimento feito pela companhia é realizado com recursos próprios. A obra foi dividida em duas fases, em virtude da temporada de verão. A estimativa é que até o fim de janeiro o primeiro trecho esteja completo. Já a segunda parte da obra, que contempla o trecho da Avenida entre a rua Otávio Job e a rua João Ataliba Wolf, deve ser iniciado em março de 2017. Após a conclusão do serviço, a companhia deve aplicar uma camada de asfalto sobre o trecho que recebeu a obra. A tubulação no trecho, segundo o diretor administrativo da companhia, Marcos Vinícius Vieira de Almeida, em alguns pontos, chega a ter 60 anos. Abertura 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 Abertura